Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como convencer os católicos de que a idolatria é pecado se eles não se consideram idólatras, eles acham que as suas imagens são apenas objetos de culto ou veneração e não ídolos, propriamente dito. Eu sei bem o que os católicos dizem, porque eu também já fui um católico. E isso é como olhar, a explicação era sempre essa, era como olhar para a foto de alguém que nós gostamos muito de nos lembrar daquela pessoa. Então nós temos a foto num quadro ou temos uma imagem sobre a cômoda ou algo assim. O que eu não enxergava na época era como alguém poderia construir uma basílica e deixa eu explicar aqui, eu me converti a Cristo e quando eu me converti ninguém me falou de igreja nenhuma. Eu tinha entrado numa igreja protestante apenas uma vez na vida num casamento. Eu nem sabia o que eles falavam lá, porque eu aprendi desde criança na igreja católica que os protestantes não eram de Deus, então eu tinha que ficar longe deles. Minha mãe me ensinava a ficar longe. Mas quando eu me converti nos tempos de faculdade, eu falei, bom, agora eu sou cristão, agora eu creio em Cristo. Deus falou muito forte comigo através da sua palavra e através de um não católico que pregou o evangelho para mim na faculdade, mas nunca falou para eu ir em nenhuma igreja, nunca disse nada. Ele pregou o evangelho, pregou o Cristo que havia morrido e ressuscitado por mim. Então eu falei, onde eu vou? Aí eu comecei a missa e durante um ano eu fui um católico convertido, com certeza da minha salvação, uma certeza inabalável, sabia que estava salvo, que os meus pecados foram todos perdoados e pagos na cruz por Cristo. E estudando a Bíblia, estudando a doutrina católica durante aquele um ano, até perceber que realmente a coisa não batia, né? A Bíblia e a doutrina católica, elas entravam em conflito, em muitas partes. E na época, quando eu realmente olhava para imagens, como se fosse um retrato. Ah, isso aqui é o retrato de santo não sei quem. Não adorava aquilo, nem venerava aquilo, mas pensava que era só para lembrar da pessoa. Mas o que eu não conseguia entender na época já, era como alguém poderia ter construído uma basílica para abrigar uma mera imagem. Como alguém podia subir de joelhos, escadas dessa basílica, ou de outras chamadas catedrais por aí, pelo mundo afora, fazendo isso em honra àquela imagem, esperando que aquela imagem tivesse superpoderes, quando aquela imagem não podia nem tirar a poeira dela própria. Alguém precisaria vir de vez em quando espanar aquela imagem. Ela não viveria bem sem um espanador, quanto menos ela seria capaz de ajudar alguém. O Salmo 135, de 15 a 17, diz, Os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Antes de ir ao ponto, agora, que você perguntou da sua dúvida, eu quero deixar muito claro que a idolatria não se restringe à adoração de imagens, mas sim à ocupação com qualquer coisa que nós acharmos que pode nos deixar felizes e realizados. As igrejas neopentecostais que você vê na TV são verdadeiros antros de idolatria tão graves quanto a idolatria e superstição encontrada nos cultos pagãos. Muitos ali são piores até do que a Aparecida do Norte ou qualquer outra coisa que vende santinhos. Ali muda só o santinho. É lenço, é água, benta, é óleo de oliveira, azeite, não sei da onde, no Jardim das Oliveiras, é água do Rio Jordão, é um monte de bobagem que não tem nada a ver. É a idolatria, sim. Muitas pessoas estão ali em busca de coisas como saúde, prosperidade, que acham ser a solução para seus problemas. Portanto, elas estão sendo idólatras. O Deus delas é a mágica que vai trazer saúde, a mágica que vai trazer prosperidade. São esses seus ídolos. Nesses lugares você encontra à venda uma seleção de objetos de idolatria que fariam a Aparecida do Norte parecer coisa de amadores. É verdade. Voltando ao catolicismo romano, entrar em um debate sobre o significado da idolatria como católico é perder tempo. Vai por mim, é perder tempo. Porque a coisa vai ficar no âmbito filosófico, linguístico, etc. Tentar combater cada um dos seus erros, cada um dos erros do catolicismo, não seria contraproducente, porque são muitos. Se você quiser realmente que um cão largue o osso, não tente tirar o osso dele. Sabe o que você faz? Mostra o filé. É, mostra um filé mignon. Ele larga o osso. A minha mãe, que já mora no céu desde 2005, ela foi salva por Cristo, ela foi católica praticante durante épocas, durante décadas, melhor dizendo. E ela se converteu e passou a pregar o evangelho para as suas amigas católicas. A abordagem dela com as suas amigas, que adoravam ou cultuavam, como preferem dizer os católicos, uma miríade de santos, era muito interessante e inteligente, até o diálogo da minha mãe. Era mais ou menos assim. Quando alguém vinha, alguma católica que ela encontrava, falava de algum santo, ela falava assim, você conhece a história de Santo Antônio? Ah, eu conheço. De quem Santo Antônio era devoto? Ah, de Jesus. E Santa Rita? Jesus. E São Pedro? Ah, também de Jesus. E São Benedito? Ah, devoto de Jesus. Então faça assim, siga o exemplo dos santos. Ela concluía assim, para qualquer católico, devoto de alguém. Faça como os santos fizeram, então seja devoto de Jesus. Porque todos eles foram. Atos 10, de 25 a 26, diz, Aconteceu que entrando Pedro, Pedro, hein? Saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se aos seus pés, aos pés de Pedro, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Para as adoradoras de Maria, a abordagem era de obediência ao mandamento de Maria. Minha mãe, normalmente quando encontrava alguém que era devota de Maria, que Maria era tudo, né? Maria é a raia do céu, Maria é a reina do céu, mãe de Deus, ou coisa desse tipo. Minha mãe pegava a passagem, de João, quando fala do casamento de Caná, que Maria diz o seguinte, lá aos servos, façam tudo que ele, Jesus, mandar. Ela dizia, você é devota de Maria, então, faça tudo que Jesus mandar. E se ela podia ir direto, se a pessoa podia ir direto, a católica, com quem ela estava conversando, se aquela pessoa pudesse ir direto, aquele que disse, vinde a mim, por que ela iria querer ir à mãe, que era tão necessitada, como qualquer um de nós, ao ponto de Maria, ter precisado ser amparada, e cuidada pelo discípulo João, depois da morte do seu filho? Sim, Maria, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, o que aconteceu? João 19, 27. Depois disse ao discípulo, Jesus disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora, Maria recebeu João em casa, para cuidar dele? Não, ao contrário, e desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Para amigas espíritas da minha mãe, ela dizia que a ideia de reencarnar, não a atraía nem um pouco. Ela falava assim, quem seria tão louco, ao ponto de querer voltar a viver neste mundo? Hebreus 9, 27 e 28 diz, E como aos homens está ordenado morrerem, quantas vezes mesmo? Morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo? Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Quando ela encontrava com alguém que vivia se queixando da minha mãe, quando encontrava-se com alguém que vivia se queixando da má sorte, e que adorava a prosperidade material, como muitos neopentecostais hoje, que enchem os templos, estão ali para abrir empresa, para ganhar dinheiro, para esses a minha mãe dizia que se a vida aqui fosse boa, próspera e confortável, ninguém iria jamais querer mudar-se para o céu. 1 Timóteo 6, 8, tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. É, porque você está indo correr atrás aí de prosperidade. Quem conheceu a minha mãe antes e depois da sua conversão, eles, minha mãe e meu pai, eles já eram avós quando se converteram até. Quem os conheceu antes e depois, podiam ver, podiam ver, podiam ver claramente a diferença, a mudança. No quarto, a minha mãe tinha uma cômoda, que era um verdadeiro altar, antes de se converter, ela tinha uma cômoda que era um altar. Em cima da cômoda, tinha imagens de todos os tamanhos, de todo o panteão, de santos católicos. A nossa casa, quando eu era garoto, tinha as paredes repletas de quadros de santos. E cada quadro que ela comprava, ela fazia a questão de chamar o padre para fazer um benzimento do quadro. Então, vinha o padre, fazia, benzia o quadro, aquela coisa toda. Você sabia que a minha mãe estava chegando? Se você tivesse de olhos fechados, você sabia que ela estava vindo. Por quê? Porque ela carregava, preso ao sutiã, do lado de dentro da roupa, um enorme alfinete desses de fraldas, cheio de medalhinhas metálicas e santos dos mais diversos. E aquilo era um chocalho, fazia barulho de um pequeno pandeiro quando ela caminhava pela casa. Sempre aquele barulhinho, onde quer que ela fosse. Mesmo assim, com tudo isso, ela e meu pai se converteram e a churrasqueira de casa foi a última a ver as imagens de papel e as... porque minha mãe depois guardou as molduras, para fazer quadros com versículos bíblicos. Mas todas aquelas quadros, as imagens que tinham nos quadros, que geralmente eram papel impresso, foram parar na churrasqueira. As imagens de metal e de gesso foram quebradas, ou então jogadas num rio. Eu sempre avisava meu pai, e minha mãe falava assim, olha, se algum dia alguém pescar uma dessas imagens no rio, vai construir uma basílica na beira desse rio. Em 2 Reis 18, 4, diz assim, de um rei de Israel que tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo dos bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam o incenso, lhe chamaram Neustã. O que levou minha mãe a se converter? Jesus. O mesmo Jesus de quem ela ouvia tanto falar nas missas e nunca tinha percebido que ele havia sido morto, ou havia morrido por ela. No dia anterior à morte da minha mãe, ela ainda estava lúcida na cama, ao contrário do meu pai que ficou muito tempo em coma, mas a minha mãe, na véspera da sua morte, ela estava lúcida, com câncer já muito avançado, sabendo que ia morrer, ela apontou para a janela que dava para ver o céu e falou assim, meu filho, o Senhor virá me buscar por ali. No dia seguinte, ela já estava livre do câncer, livre da dor, livre da morfina, na presença do Senhor Jesus. Existem muitos católicos, salvos, sim, como eu fui, mesmo dentro do catolicismo, porém, eles estão tão presos ao medo da superstição, ao medo do padre, que tem muita coisa que envolve aquela religião. Então, precisa entender que às vezes a pessoa está salva, mas está ali dentro, ainda presa a essas coisas. Se eles estiverem salvos, é porque eles creram em Jesus Cristo, e não por eles serem católicos que eles foram salvos. Existe uma doutrina no catolicismo que a igreja católica, ela é o lugar da salvação. Isso não existe. Mas isso aí também existe no protestantismo. Tem igrejas ou denominações do protestantismo que dizem que se você não estiver lá, você não vai ser salvo. Então, é a mesma coisa, não é diferente, não, do catolicismo. Eu mesmo, como eu contei, eu me converti a Cristo. Comecei a frequentar a missa, ajudei o padre, cantava na missa, levava um violão, fazia estudo bíblico com os jovens na igreja. O padre não gostava muito, porque ele achava que eu era algum menino da seita dos meninos de Deus. Deus me livre, uma coisa dessas. porque eu tocava violão que os jovens ensinavam eles a crerem em Jesus para serem salvos. Mas é porque na época eu não sabia ainda, eu era ignorante. Mas eu cria já, eu estava salvo. Eu sou no tempo em que diziam que a única igreja verdadeira era católica e as outras adoravam o diabo. Então, isso estava na minha cabeça. Foi difícil para sair, demorou um tempo. Mas qual não foi a minha surpresa quando eu comecei a ler a Bíblia e compará-la ao catecismo católico? Não estou falando daquele catecismo que você ganha, aquele livrinho pequenininho quando faz a primeira comunhão com a criança. Não, o catecismo é um livro grande, volumoso, que tem a doutrina católica. Eu comprei para ler. Eu logo vi que as coisas não batiam e a manipulação era tão sem vergonha que até os dez mandamentos foram reduzidos a nove com a exclusão do que condena a idolatria. Porque se simplesmente tirassem o mandamento que manda não fazer imagens nem escultura e coisas, etc. não se prostrar elas, ia ficar com nove mandamentos. Então, para a conta bater e fechar dez no final, o que eles fizeram dividiram o último mandamento. O último mandamento é não cobiçarás. É dividido em dois. Não cobiçarás a mulher do próximo e não cobiçarás as coisas alheias. Mas o mandamento é um só. Ele não cobiçar qualquer coisa. portanto, se você deseja mesmo que a sua amiga se converta a Cristo, fale de Cristo para ela. Não perca tempo tentando desatar todos os nós dos erros, das superstições do catolicismo. Fale de Cristo para ela. A palavra, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o Evangelho? Cristo morreu por nós, levou os nossos pecados na cruz. Cristo ressuscitou a terceira dívida. Paulo fala, resume o que é o Evangelho em 1 Coríntios, capítulo 15, nos primeiros versículos, leia lá. Se você precisar esclarecer uma ou outra dúvida dela sobre alguma doutrina errada do catolicismo, faça isso rapidamente e volte para a cruz. Volte para a obra de Cristo, morrendo para pagar por nossos pecados. Questione ela, o que você vai fazer com seus pecados diante de Deus? Ah, será que Deus vai pesar minhas obras, vão ser mais que meus pecados? Não existe isso. Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus por causa de um pecado. É pela fé em Cristo e não pela negação do catolicismo que a pessoa será salva. É por crer na verdade e não por duvidar do erro que as pessoas chegam ao céu. Tem um monte de gente pregando antidoutrinas, anticatolicismo. Não é isso. Isso não é Evangelho. Evangelho é pregar a Cristo. É por confiar unicamente no sangue derramado na cruz que a pessoa é salva. E não por deixar imagens, sair da igreja católica, outras coisas. Fazendo isso, ela vai continuar perdida do mesmo jeito. Ela precisa crer em Jesus Cristo para ser salva. e não por deixar imagens,